Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-la Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-la Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa